Fala galera, Matheus Falcão aqui, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube Muito feliz de todos vocês que participam aqui comigo, acompanha o meu trabalho, curta E ó, antes de mais nada, já se inscreve no canal, você que não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal Ativa o sininho pra você ficar sabendo de tudo que vai tá rolando aqui Sempre que eu postar, você vai receber a notificação pra você não perder E deixa seu like pra ajudar a gente, beleza? Tamo junto, e olha, o vídeo de hoje é um pouco diferente dos outros Vai ter play, vai ter som, mas antes, o vídeo de hoje é falando um pouco E mostrando pra vocês um pouco sobre musicalidade, linguagem e educação musical Como você tem que se comportar, né, aonde você for fazer um gig e tocar com o cantor Eu separei dois vídeos totalmente diferentes Eu tocando um vídeo com a Bruna Carla No evento de mulheres Vocês vão ver como eu tô me comportando ali na Bruna E depois um vídeo tocando Caminho de Anima E depois a gente vai trocar uma ideia E discutir sobre esses dois vídeos O que tem de diferente ali O que vocês têm que prestar atenção Que vocês precisam rever Pra fazer a forma correta Trocar de uma forma correta Se comportar num ambiente de uma forma correta Tocar o que a música pede Então vamos pro vídeo, vocês vão ver aí E tamo junto Tocar o que a música pede E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.